Aos meus amigos e as minhas amigas, estou aqui neste momento para dar uma palavra para esse ano que se inicia e para trazer também um alento no momento de dificuldade que todos nós vivemos. Os últimos anos foram extremamente difíceis. Saímos de uma pandemia onde milhares de pessoas morreram no mundo todo e também em nosso país. Perdemos amigos e perdemos entes queridos. Vivemos atualmente duas grandes guerras, uma na Ucrânia e outra em Israel. Também motivo de grande preocupação pela possibilidade de se espalhar para o mundo todo. No clima vivemos mudanças climáticas extremas. O aquecimento global tem transformado áreas em desertos e em outras chuvas imensas que tem levado muitas pessoas a óbitos. E nesta parte o Brasil também não ficou fora disto. Falando em dificuldades, também devemos lembrar que acabamos de sair de uma eleição presidencial onde foram polarizados de um lado à direita, de outro lado à esquerda. E também isso repercutiu na vida das pessoas, principalmente porque famílias acabaram se dissolvendo, irmãos brigando, irmãos brigando. Enfim, vivemos ainda um período de apaziguamento que esperamos que isso termine o quanto antes possível. O país vem sofrendo muitas mudanças que a gente vem aguardando há muitos anos. Com essas mudanças esperamos que haja uma diminuição do desemprego, um aumento dos salários dos trabalhadores que nos últimos anos veio tendo um achatamento e não acompanhando o aumento do custo de vida, que melhore a saúde e que diminua também a violência. Obviamente, com o desenrolar deste novo ano, vamos ter pela frente muitas escolhas. Espero que vocês tenham bom senso e escolham e trilhem pelo caminho mais correto possível. Estamos todos no mesmo barco, remando numa mesma direção e no mesmo caminho. Espero que em 2024, com essa jornada, todos nós conseguiremos chegar e atingir os nossos objetivos. Deixo aqui a você, meu amigo e minha amiga, um forte abraço e sincero agradecimento por tudo aquilo, pelo reconhecimento que vocês têm tido por mim ao longo desses anos todos. TV Leme, seu canal da cidade.